Luísa Sonza ficou famosa repentinamente ao manter um curto e intenso relacionamento amoroso com o youtuber e humorista Whindersson Nunes, outrora um sujeito realmente engraçado. Mas depois que o indivíduo decide entrar para a política, a coisa muda realmente de figura. A própria Luísa Sonza se transformou da água para qualquer outra coisa em questão de pouquíssimo tempo, tudo ao trocar sua paixão pela música pela paixão aos políticos. Especialmente por um certo boquirroto de garanhuns que foi liberado, descondenado, sem maiores explicações pelo Supremo Tribunal Federal e colocado ali na presidência da república. Espero que com isso não está fazendo nenhuma fala antipatriótica, antidemocrática. Mas é fato que a jovem aprendiz de cantora e compositora, lacradora entre as predilhetas da Globossauro, nunca foi lá a grande coisa como artista. Ela ganhou muita mídia por causa do Whindersson, depois trocou este pelo Vitão, outro cantor medíocre sem talento algum e fina flor da lacrosfera esquerdista nacional. Mais adiante a mocinha fez outra troca e continuou se dando muito mal. Trocou o Vitão pelo investidor de iPhone Chico Moedas, um cara que compra e vende criptomoedas e que diz ter ficado milionário com isso. Mas tudo indica que não passa de exagero do próprio alardeador, porque ele já vem de uma família de posses. E apenas aproveita o seu tempo livre, que é todo o tempo do mundo, para inventar mil formas de torrar dinheiro e dizer que está ganhado. Para quem, como ele, muito possui, pode se torrar o quanto se tiver e se quiser. Mas voltemos a Luísa Sonza, que deu até de compositora de uma musiquinha ridícula para o Chico Moedas. Chico, se tu me quiserem, sou dessas mulheres, diz ela, chorosa, no programa da Ana Maria Braga, depois de largada na Rua da Amargura e ao pé do altar da Mediocridade. Abandonada também por aqueles a quem ela julgava seus fãs, tanto que ousou marcar um show para a região Nordeste, especificamente em João Pessoa, na Paraíba, e ali teve que cancelar o evento por falta de público. Impressionante, não é estranho? Ninguém quis comprar o ingresso de Luísa Moedas Sonza. Mas a coisa foi ainda mais longe. Se num show ninguém ousou comprar seus ingressos, no outro houve quem se habilitasse, precisamente, uma centena de almas caridosas. Isso mesmo que você está ouvindo. Aproximadamente 100 pessoas. Que absurdo, né? 100 pessoas para um show com mega produção estimada em milhões de reais e que esperavam arrecadar outro tanto em recursos. Quem sabe numa outra oportunidade. E claro, como não poderia deixar de ser, Sonza chorou amargamente. E mesmo assim, ainda encontra quem diga que não tem nada a ver com o boicote ou cancelamento da direita. Diz-se, por exemplo, que o povo está sem dinheiro. Mas se o povo está sem dinheiro, os lacradores também são culpados. Foram eles que ajudaram a colocar no poder esse simulacro de presidente que deixa o povo sem dinheiro. Ou então, ainda na mesma linha de raciocínio. Se o povo não foi porque está sem dinheiro, o que justifica a presença maciça de povo em jogos de futebol? Ou nos eventos promovidos pelos cantores sertanejos que mantêm uma linha de mais alinhamento com a direita Brasil? Pois é, Luísa Sonza está falhando muito nas suas concepções e nas suas apresentações. E mesmo sem reconhecer a própria responsabilidade no momento atual da carreira, ela chora como se tudo isso fosse um desígnio do destino. Uma sorte ruim que ela espera seja temporária. E nós? Não. Em alguns estados brasileiros, a questão do boicote está sendo radicalizada, inclusive com a divulgação de listas para que bares e restaurantes de proprietários que apoiam lacradores e o simulacro de presidente Lula não sejam frequentados pelos patriotas e conservadores. O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Fábio Aguaio, fez um protesto público através de entrevista à rádio Jovem Pan. Segundo ele, a eleição passou. E esse comportamento pode ser entendido como radicalização e crime. Infelizmente, muitas pessoas não sabem respeitar a democracia e a opinião divergente, a opinião contraditória. E nós que somos representantes de um setor importante da economia onde as pessoas frequentam nossos ambientes justamente não só para celebrar a democracia, para celebrar a vida, nós temos estabelecimentos de todas as correntes ideológicas e isso é o importante para a democracia. E quando você vê campanhas de pessoas tentando boicotar ou falar mal, isso é democracia e as pessoas não estão acostumadas com isso. Então nós temos que brigar. Então quando você vê autoridades incentivando a fazer esse tipo de maldade, nós temos que repudiar. E a categoria nossa repudia pessoas, autoridades públicas, cidadãos que não têm essa consciência que nós temos que viver em harmonia. Acabou a eleição. Bom seria se o senhor Aguaio dissesse isso também para os lacradores da esquerda. A eleição passou para todo mundo, mas para eles não passa nunca. Basta ver o comportamento da própria senhora Souza que acabamos de relatar. De elementos como Lázaro Ramos, Nando Reis, dos Titãs, dentre outros. E além do mais, patriotas e conservadores têm todo o direito de gastar seu dinheiro onde bem entenderem. Onde quiserem. E por alguma razão que a própria razão desconhece, a oposição trabalha, não é? Acha que pode barrar a indicação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Aliás, essa indicação nem deveria ocorrer. E ocorreu ao arrepio de todos os acontecimentos recentes que mostram indícios da presença de elementos criminosos dentro do governo, inclusive através do próprio Ministério da Justiça. Tem o caso das câmeras do dia 8 de janeiro que simplesmente evaporaram, desapareceram sem maiores explicações. Tem o caso da Dama do Tráfico. Tem o fato do próprio Flávio Dino ter sido flagrado entrando no Complexo da Maré, uma área dominada pelo tráfico de drogas, como se ali fosse um lugar tranquilo, onde ele pudesse passear aos finais de semana sem maiores preocupações. E a oposição acha que pode fazer, pode barrar realmente essa indicação lá no plenário, lá nas comissões técnicas do Congresso Nacional. Pessoalmente, eu acredito que a estratégia deveria ser outra, porque essa já é uma batalha que se mostra previamente perdida. Eu vou citar aqui alguns exemplos, porque aí as pessoas ficam se iludindo, se enganando, sendo enganadas e aceitando todo tipo de discurso. É preciso que se mude a estratégia pelo seguinte. Porque não se pode chegar a um caminho diferente fazendo as coisas sempre do mesmo jeito. Veja, a derrota inicial ocorreu na eleição presidencial de 2002. Se foi uma derrota ou não, se foi uma eleição manipulada ou não, o fato é que o Lula está aí na presidência da República. Seja ele suposto presidente, medíocre como político, mas está aí na presidência da República. O segundo ponto que eu destaco é a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Qual foi o crime cometido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro que justifique a sua inelegibilidade? Nas duas situações. Por exemplo, o encontro com os embaixadores não é crime. A Dilma já fez isso quando estava lutando contra o impeachment. O próprio Lula já fez isso em oportunidades anteriores, quando lutava contra a derrocada época do Mensalão. Uma outra, não apenas com embaixadores, mas com elementos do Congresso Nacional e com elementos de outros poderes. Chegou a fazer, inclusive, confissões abjetas naquelas gravações que foram levadas a público pela Operação Lava Jato em 2016. Bom, mas a oposição também perdeu a presidência do Senado, através de um grande candidato que foi o Rogério Marinho. Perdeu. Não é absurdo dizer isso, não é? É importante reconhecer que fazer as coisas do mesmo jeito pode levar ao mesmo caminho sempre. A aprovação de reformas que o Congresso fez recentemente, manietado pelo suposto governo de Lula. Nós tivemos também a simulação de um golpe de Estado para colocar a culpa em patriotas. Isso ficou evidenciado na CPMI, inconclusa, no 8 de janeiro, que teve dois relatórios. E as prisões de mais de mil patriotas, de mais de mil conservadores. A morte agora, recentemente, de um cidadão na penitenciária da Papuda, em Brasília. Tudo isso demonstra que a oposição não tem sido feliz nas suas investidas contra as atitudes do suposto governo de Lula. Quem nos garante que agora essa oposição, a indicação do Flávio Dino, será bem-sucedida? Essa articulação para tentar barrar a indicação do Flávio Dino será bem-sucedida? É esperar para ver.